Vixe, agora molhou o pé do frango, o Fire Alossauro tá ali me encarando Não, eu acho que ele não me viu, então ele deve tá apenas olhando pra cá, me encarando ele não tá Eu tô aqui atrás da pedra de boa, eu ainda sou um filhote de Toxic Tiger Ou Toxic Tigre Eu ainda sou bem filhotinho, acabei de nascer praticamente Aí eu tava andando por aqui atrás de alguma coisa pra caçar E dei de cara que esse Fire Alossauro, ele tá olhando pra cá, mano Agora molhou o pé do frango, agora o bagulho vai ficar doido Eu ainda sou muito filhote pra tretar com o Fire Alossauro Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, eu tenho que esperar ele parar de me encarar Alossauro, olha pro outro lado, vai, olha pro outro lado Vixe, molhou o pé do frango mesmo Opa, parece que ele tá saindo Ele tá virando de co... Ah não, tá olhando pra cá Eu acho que ele tá fingindo que vai sair pra mim sair daqui de trás Vai Alossauro, rala daí, rala... Opa Ih, molhou, agora molhou o pé do frango Não, não, não veio pra cá não Olha lá, ele tá muito olhando pra cá, ele tá muito desconfiado Opa, ih, lascou, 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 opa Opa, virou de costa, eu já vou correr atrás dessa pedra maior aqui Pronto Aqui, vou olhar por aqui A hora que ele moscar, se eu correr pra dentro daquela floresta ali, eu tô suave Se eu correr pra dentro daquela floresta, eu tô suave Ficou seu verde, eu vou me camuflar muito bem Vai Alossauro, rala daqui, rala, rala Vai Alossauro, não, não Vai, 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 e agora? Agora ou nunca? Agora ou nunca? Ele virou de costa Corre, corre Ah lá, ele de costa lá, agora ele só correu pro meio da floresta Ah, não me pega, né? Ah, não pega, aqui é um tigre Aqui é o Toxic Tigre, mano, aqui ninguém pega na corrida não Aqui o bagulho é doido Agora eu me camuflei aqui dentro da floresta Nada, absolutamente nada me acha que mais Agora eu vou ter que caçar pra me conseguir crescer Porque eu vou ficar muito gigante A vantagem de todos os Toxics é que os Toxics ficam muito grandes Ah, e tinha gente falando aí que só tava mudando a cor dos dinossauros E tava falando que é outra espécie Não, galera Pros ADM não ficar fazendo toda hora um novo formato de animais Tipo, ah, um tigre diferente porque ele é Toxic Ah, um tigre diferente porque ele é de raio Ah, um tigre diferente porque ele é Fire Ia ficar muito trabalho, eles iam ter que fazer várias versões do mesmo bicho Aí pra facilitar tudo e pra não precisar fazer um modelo de cada um Altera apenas a cor Tipo, eu sou um Toxics tigre Como que reconhece um Toxics tigre, um Toxics giganotossauro? Pela cor Como que reconhece um Fire Rex, um Ice Rex? Pela cor A cor determina a espécie do bicho Entenderam? Então pra vocês que falaram que só tava mudando a skin Não Pra não ficar mudando toda hora os modelos dos dinossauros Eles optaram para mudar a cor Pra determinar a espécie Tipo, eu sou um Toxic E os Toxics costumam ser dinossauros muito grandes Dinossauros, animais, eles crescem muito Já os Ice, os Fire, eles permanecem no tamanho normal Essa é a vantagem dos Toxics Eles são os mais fortes e eles crescem muito Eu preciso caçar alguma coisa urgente Ah, e vocês estão notando que eu já tô sem Ox Cadê o Ox? Não tem Ox? Vou mostrar o motivo pra vocês um segundo Opa, pera aí, só deixa eu olhar aqui de volta Tá tranquilo, mas eu vou me esconder atrás dessa pedra aqui Que nunca se sabe, né? Aí, pronto Olha o que eu fiz com o Ox Olha aqui Ó Eu quebrei cinco vezes no mesmo dia Eu quebrei e colei Quebrei e colei Quebrei e colei Quebrei e colei tanto que não funciona mais Deixa eu ver se dá pra usar Pera aí Pera Aê, pô Dá pra usar Aê, tá suave Dá pra usar, mano Olha Ó Por essa eu não esperava não Dá pra usar o bagulho mesmo Ó Ó Dá pra usar tranquilamente Tá aparecendo aquele bagulho lá do Vegeta Dos Dragon Ball Me falem o nome do bagulho que eles usam aqui no canto do olho É o do Dragon Ball Aqueles caras do Dragon Ball usam a parte assim só do lado do olho Não sei, me falem o nome Se vocês sabem o que é aquele negócio que eles usam na cara Agora deixa eu conectar aqui o outro Ox Pera aí Pera aí Pera Aê Novo Nem parece que tá quebrado Novo E zero Olha Novinho E me contaram uma piada Muito boa Que eu quero contar pra vocês Rapidinha a piada Rapidinha Como que o Pintinho Mineiro pia O Pintinho Normal faz Piu O Pintinho Mineiro faz Piu Ah, foi boa Piu Foi boa Foi boa a piada do Pintinho Mineiro Foi boa, né? Foi boa Claro que foi boa Comenta aí se vocês gostaram Piu Muito bom Piu Tá, agora vamos atrás de alguma coisa pra caçar Eu preciso caçar alguma coisa Tá chovendo, dificulta eu farejar Mas vamos tentar achar alguma coisa pra caçar Eu tô sentindo sede E eu tenho que ir pra praia Só que na praia costuma ter muita criatura grande E de eu não estou afim de arriscar Ah, mas Eu preciso beber água Ah, e a água da praia deste jogo é doce Então Qualquer canto da água Onde tem água nesse jogo A água é doce Não importa se eu beber água do mar Do lago É tudo água doce Dá pra beber todas Então eu vou beber água aqui Vou beber, vou beber E eles estão pensando em fazer uma atualização aqui no servidor Que vai tornar essa água Que eu vou ir beber agora Salgada Só que muita gente não quer Porque vai dificultar muito beber água Porque é muito difícil achar água no arco A não ser esse lago grande aqui Esse aqui é fácil de achar Mas os outros que São de água doce É mais difícil de achar Então vamos beber aqui Bebe 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 Pronto, já bebi água Tô sussa Tô tranks Tô tranks Agora Vamos atrás de caçar alguma coisa Porque eu tô faminto Ainda não achei nada pra caçar E olha uma coisa Eu já tô do tamanho De um tigre normal Adulto Mas eu ainda sou filhote Eu vou ficar bem maior que essas árvores Eu vou ficar muito grande O Toxic tigre fica gigantesco Ô Ox Tá quebrado Volta pro lugar aí Ox Finge que você tá novo Finge que você tá novo Aí Eu ouvi barulho de alguns bichos por aqui É minha chance de caçar alguma coisa Eu preciso caçar muito alguma coisa Porque já já vai começar a me dar dano de fome Então eu preciso caçar alguma coisa urgente Aí uma das pessoas aí comentou Que o meu quarto tá bagunçado Não tá bagunçado não Minha bagunça é minha organização Se alguém arrumar ali Eu não vou saber onde tá minhas coisas Eu não vou Com meu quarto bagunçado Eu sei onde tá tudo Então minha bagunça é minha organização E eu tô ouvindo uns sons aqui na frente Eu preciso caçar alguma coisa Pra eu conseguir ficar adulto Não tem nada Eu ouvi muito uns estrondo aqui pra frente Eu ouvi muito Tava fazendo uns estrondo Muito alto Opa Parece que tem uma coisa Corre maluco Corre que o bagulho ficou louco Corre Nossa mas corre muito Corre muito Ai 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 Nossa Ai que isso Que isso que tá acontecendo Nossa corre Só corre Um bicho Só corre O que 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 tá acontecendo Ih o bagulho doidou aqui agora Oxi Oxi Corre Corre que o bagulho ficou doido Você tá ficando é louco O que que aconteceu O que que foi aquilo Eu não Eu não entendi Foi nada Oxi Esses caras que ficar jogando com esse bicho aí É muito OP Muito OP mesmo Porque eles ficam invisíveis Espera alguém se aproximar E ataca Sorte que o raio Sorte que os tóxicos São imune àquele raio Que ele lançou em mim Todos os tóxicos Que são imune àquele raio Senão ele já tinha me caçado Que bicho Lazarento Mas agora o bagulho vai ficar doido Pro lado dele Quando eu ficar adulto Espera Quando eu ficar adulto Eu vou caçar ele Agora eu só vou correr aqui Que ele pode ter me seguido Ah mas o bagulho vai endoidar Ah mas o bagulho vai endoidar Quando eu ficar adulto hein Não tô achando absolutamente nada Opa Olha isso aqui Esse cara deve ser novo no jogo Um lobinho correndo atrás de mim Tem um lobinho correndo atrás de mim Essa é boa Ó lobinho Lobinho Deve ser novo esse player Deve ser novo Ó lá Vindo atrás Então vem então meu querido Vem 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 Toma Já era Já tomou uma Já Tomou outra Corre meu querido Corre que isso aqui Não vai arrumar nada Esse cara deve ser um player novo Já era Ai Olha ele Deve ser novo player Mordida dele parece nem Tá me dando dano Começa a jogar um até Toma um tapa na cara Aí dorme caramba Oxi Esse cara devia ser novo no jogo Já era Cantou pra subir Virou história Ainda bem Eu tava precisando de alimento Ele com certeza era novo no jogo Porque os lobos não costumam andar sozinhos Os caras que jogam de lobo E não costumam atacar um tóxico Então esse cara com certeza Era muito novo no jogo Eu acho que eu dei uma crescidinha aqui Cresci só um pouquinho também Eu não tô adulto Tô grande mas não tô adulto Tô grande não Tô gigante Eu tô maior do que uns Uns cem tigre adulto Eu tô maior que uns cem tigre adulto juntos Eu tô bem grandinho Só que eu fico bem maior que isso Eu vou ficar maior que uma montanha Vou ficar bem grande com esse tigre Ele não fica grande que nem um Que nem um tóxico espino Que nem um tóxico gigantossauro Que nem um tóxico gigantossauro Não fica grande que nem esses dinossauros Mas ele fica bem grande e forte Bem grande e forte mesmo O tóxico tigre adulto fica muito bonito E muito forte E se vocês querem a parte 2 Comigo ficando adulto Vamos deixar a meta de 3.500 likes E comentem aí o que vocês acharam do tóxico tigre Comentem, comentem Sua opinião é muito importante E não esqueça de deixar o like E comentem também Porque o YouTube tá tirando o like Não sei por que O Youbug tá tirando o like Então Seu comentário vai ser seu like Então comenta qualquer coisa aí Importante comentar Importante comentar Mas deixa o like também Porque as vezes o like fica né Né Então deixa o like também Mas Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram curta, compartilhe Repasse os amigos Se inscreva caso for inscrito É nóis Velo falou Fui Caramba Quando eu ficar adulto O bagulho vai ficar doido Ah meu bagulho vai ficar doido Quando eu tiver adulto Vou caçar geral Rau Rau Rau